E doida é o camarada que bate em mulher, porque a lei, essa lei, Maria da Penha, essa lei é boa. E dois deles vão responder a essa lei. Vamos ver, solta a matéria. Dois casos de violência doméstica foram registrados aqui em Traslagoas. E nos dois acabaram resultando em prisão em flagrante dos agressores. O primeiro ocorreu no Jardim Imperial. Um homem foi preso após agredir a esposa. Com socos, chutes e tentar esganá-la. O homem, além de agredir a mulher, relatou que iria matá-la. De qualquer forma. E depois de matar a companheira, iria tirar a própria vida. A própria mãe do agressor chamou a polícia militar que prendeu o homem em flagrante. A mulher foi levada pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para a UPA. A unidade de pronto atendimento, aonde ela passou por exames médicos, foi medicada e liberada. Ela reclamava de dores nas costelas e também no rosto, devido às agressões. Agora preso, o homem seguirá no Presídio de Segurança Média, aonde, por algum tempo, dará paz para a vítima. O segundo caso aconteceu no Interlagos, zona norte de Traslagoas. Uma mulher, após discussão com o marido, saiu da residência e foi seguida pelo mesmo. Ao chegar perto do crase do Interlagos, a mulher foi abordada pelo agressor que começou a agredi-la e ameaçá-la. Há seis meses, ela vem sofrendo agressões, humilhações e também ameaças. E na data de ontem, ela precisou chamar a Polícia Militar, por conta das agressões e também das ameaças que foram feitas contra ela. Após agredir a mulher, o mesmo relatou que iria matá-la de qualquer jeito. A Polícia Militar foi chamada e, ao ver a viatura da Rádio Patrulha chegar no local, o mesmo tentou fugir pulando muros. Durante a tentativa de fuga, o agressor acabou pulando um muro que tinha cerca com certina e acabou sofrendo vários cortes. A Polícia Militar fez a detenção do mesmo e o levou para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde passou por exames médicos e depois foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde foi autuado e preso em flagrante.